Gente, eu vou fazer também para o nosso almoço uma torta de arroz, que já que ela quer uma coisa mais light, então eu estou aproveitando aqui o soro do leite que eu fiz no lequeijão, então ao invés de eu usar um leite ali, eu vou usar o soro dele. Se você for intolerante à lactose, pode fazer com água também ou com leite vegetal. Vou pôr aqui três ovinhos de galinha feliz, lembrando que se você for vegano, você não precisa pôr o ovo, é só pôr a linhaça com o vinagre que vai fazer o lugar do ovo, tá? Vou pôr meia xícara de óleo, pode ser óleo de coco também, pode ser azeite, eu não tenho, vai isso daqui mesmo. Vou pôr uma pitada de sal. Então agora eu vou bater isso aqui por uns três minutos e eu vou acrescentando a sobra de arroz integral que a gente fez ontem. Pode ser arroz branco? Pode. Ela inclusive, acho que já tem a receita dela aqui. Ela é sensacional, ela é leve, ela é fácil de fazer, você coloca o recheio, as sobras de recheio que você tiver na geladeira, restos de sobras de legumes, sobras de carne, se você quiser comer carne. Eu vou fazer com soja, como eu não tenho sobra, porque aqui não sobra, né, John? Ó, gente, como ficou a massa, que bonita. Ela fica líquida sim, quer dizer, ela está bem líquida. Então, para ela engrossar um pouquinho, eu vou colocar aqui duas colheres bem cheias de amido de milho e vou colocar duas de farinha de trigo integral. Mas se você não quiser pôr glúten, porque daí ela vai ficar uma torta sem glúten, você pode pôr farinha de arroz ou aveia também, que dá certo. Eu quero dar uma cor nessa torta, porque ela está meio insonsa, parece que ela está com anemia. Aconteceu um acidente ali, mas está tudo bem. Vou colocar aqui, mesmo porque ela vai ficar muito mais vitaminada, meia colher de açafrão, poderoso açafrão, anti-inflamatório, viu, gente? Todo dia é ótimo comer açafrão, coloca em tudo. Depois que bater, eu vou acrescentar uma colher de fermento em pó, já era. Ó, gente, agora eu vou fazer uma caminha com a massa. E a carne de soja, hidratei ela dez minutinhos com bastante limão e sal. Depois eu dei uma refogadinha nela com tomate e salsinha. Algum tipo de, pode ser molho de tomate ou mesmo tomate na soja, para ela não dar fratulência. O que é fratulência, John? Não sei. Fraturas? Fraturas? Para que a gente não fique peidando. Ah! Parece uma carninha, né? Manjericão, que eu gosto de comida bem temperadinha. Que a hora para o Nobis tem quatro vezes mais proteína do que a carne. Além de curar muitas doenças e dar um sabor muito gostoso também. Vou pôr cebola picadinha. Cebola para quem está com rouquidão ou garganta inflamada. Faz um chá de casca de cebola, põe um limãozinho, adoça com mel. Ó, no outro dia você não vai ter mais nada. Excelente! Vamos pôr salsinha. Salsinha é riquíssima em vitamina C. E ela também tem vitamina K, que não deixa a gente, que não deixa dar hemorragia. A sobra da massa. Eu comprei hoje também, que eu fui buscar o leite, uma mussarela de vaquinha feliz. Que é a moça que tira o leite que faz essa mussarela, faz queijo. Então, se você for vegano, você pode ralar a batata crua e colocar aqui em cima, que vai fazer o mesmo efeito. Gergelim branco e preto. É um prato único esse daqui, porque ele já tem carboidrato, proteína e tem fibras também. Então, esse daqui a gente vai fazer uma saladinha, com molho de abacate e a gente vai comer essa torta com a saladinha. Agora ela vai para o forno. Gente, ó, chegou a minha amiga, irmã, aquela, sabe o que eu falei? Aquela horda? Não comendo. Não comendo, você ia criar atrito desde o começo. Estou feliz que você está aqui, Cor. Também estou feliz que estou aqui, irmã. Linda. E aí, então, vamos comer uma saladinha, que eu fiz com um monte de coisa. Aqui tem manga, pepino, alfacinho orgânico e molho de abacate. Porque cada cor serve para um tipo de saúde, né? Não, calma, irmã. Ansiedade. Com a cara tão boa, né? Mais molho. Ó, eu queria fazer um prato gourmet, mas... É gourmet. Cagulosa, né? Não, é gourmet. É gourmet, vem um trocinho assim que acaba na primeira moída. Isso é gente sem fome. Não, é o nosso caso. Não. E essa torta. E arroz integral. A cor também está uma coisa de... Que você pode também comer com molhinho de abacate. Ah, e a sobremesa? Ah, a sobremesa, gente. Que eu já comi duas fatias gigantes. Eu me surpreendi com a reação dela nessa sobremesa. Ficou ótimo. Porque eu confesso que na hora que eu experimentei, estava muito quente. Então o sabor não tinha acentuado ainda. Quando ela colocou na boca, ela falou... Nossa senhora, parecido. Cenoura com brigadeiro de banana. Exato, sem glúteo, como diz o André Bolo, sem nada. Vem, Thalissa, se servir. Vem, Thalissa. E a Thalissa, mostra a Thalissa lá. Acabou de descer da montanha, gente. Foi com a talenha. E aí, o dia está tranquilo, Thalissa? Na medida do possível. Depois a gente vai contar... Depois a gente vai contar uma coisa para você. Eu já quero contar. Não, não. Não vem, não. É para depois. Ó, está demais a torta. Está demais. Se eu fosse vocês, eu viria comer. Eu vou. Eu vou, porque eu estou varada de fome. Então, pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui, que agora é minha hora, hein? Vamos, gente.